Música Com o passar do tempo, a relação do homem com a natureza tem mudado. Hoje é comum encontrar em grandes centros pessoas que não têm contato diário com as plantas. As árvores, flores, o verde é fundamental para a nossa existência. E a relação entre os dois é muito importante. E o profissional capaz de fazer isso de uma forma harmoniosa é o paisagista. O paisagismo hoje tem uma importância que não é só de jardins. A gente fazer jardim residencial ou comercial. Ele tem uma importância na sustentabilidade do ecossistema como um todo, principalmente para as cidades. Então é muito importante a gente pensar em arborização, em qualidade de vida, em trazer a natureza para viver próxima da gente, para a gente conviver com um volume de natureza muito maior como era muitos anos atrás. Então essa é a importância do paisagismo em primeiro lugar. É a gente trazer a natureza para um convívio que é questão, não é nem tendência mais essa questão de ter as plantas próximo da gente. É questão de sobrevivência. A Maíra é agrônoma com mestrado em produção de plantas ornamentais e paisagismo. Há 14 anos se dedica ao estudo da organização da paisagem como complemento da arquitetura e distribuição urbanística. A maior parte da carreira foi no Rio Grande do Sul. Mas há três anos a empresária voltou para a cidade natal, Londrina. Sempre amei plantas ornamentais, sempre li muito sobre isso, desde muito nova. Tipo, ali pelos 12 anos eu já gostava muito. Meu avô era agrônomo, ele tinha um fichário de plantas ornamentais, eu lia aquilo diversas vezes. Então eu já segui para o rumo da agronomia, porque meu pai também era agrônomo. Então eu já fui para esse rumo sem nem pensar. Porque eu já queria mexer com plantas ornamentais. E eu vi que a agronomia seria o caminho mais próximo do que eu gostava, que era a parte de botânica e desse conhecimento das plantas. Então eu fiz agronomia, fiz mestrado na área de paisagismo, para realmente ter esse conhecimento com uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que é uma pós-doutora em paisagismo. E que me ensinou a ter uma visão muito diferente do que é realmente o trabalho com paisagismo, envolvendo cultura, história, a identidade de um local. Não só o paisagismo comum, como a maioria das pessoas acha que ele é, né? Na loja atual, são 2.500 produtos e mais de 6.000 itens. Oito colaboradores, entre eles duas agrônomas e duas arquitetas. São serviços como manutenção, execução de jardins e, principalmente, desenvolvimento de projetos paisagísticos. Eu sempre digo assim, que não existe um projeto, por melhor que ele seja, que vá ficar perfeito se não tiver uma implantação adequada. E não adianta implantar as plantas sem ter conhecimento de onde cada uma vai bem. Existem plantas para todos os tipos de ambiente e cada uma vai ter uma função. Então, nos nossos projetos, a gente sempre pensa primeiro, qual a função que precisa ter na área de lazer daquele local? Daí, nós vamos seguir para a parte de beleza, parte de funcionalidade, né? E tudo que envolve um projeto de paisagismo. Localizada em uma área nobre de Londrina, por mês, a empresária chega a desenvolver cerca de 20 projetos. Tem mais de 50 clientes fixos de manutenção. Referência na área, compartilha o conhecimento através de cursos e palestras. Apaixonada pelo que faz, cada projeto desenvolvido e implantado traz um sentimento único para a empresária. As pessoas sempre me perguntam como que eu me sinto assim que um projeto é implantado e tem toda aquela vida do jardim. Eu me sinto ali ao início de um pequeno microecossistema de um jardim que está começando só. Então, o sucesso vai ser para sempre e a tendência é que ele sempre aumente. Porque o jardim, desde que ele seja feito de uma maneira adequada, ele vai cada vez melhorar, cada vez as plantas vão crescer, vão ficar mais bonitas, mais vistosas e vai atender a função para a qual foi feito. Por exemplo, um bloqueio à poluição, a vento, a sonoro e a beleza, obviamente, né? Quanto maior uma planta, maior o potencial de beleza que ela vai oferecer para os espectadores. Legenda Adriana Zanotto